O que é que você me chama? 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 que todos nós jogadores possamos fazer o que fizemos no jogo passado e isso aí vem vencedores mas se tratando de um jogo diferente é um jogo que todo mundo gosta de jogar eu mesmo já disputei vários clássicos aqui, fui feliz em todos, espero no jogo de amanhã ser feliz novamente acho que é importante para a carreira do jogador disputar esses jogos que você adquire experiência e tenta passar para os companheiros que não tiveram oportunidade ainda de disputar essa partida nós sabemos que é bastante divulgada, bastante cobrada em todo o estado então a gente fica feliz por ter disputado vários e com certeza sempre um ou outro jogo contra o nosso maior rival fica na memória que fica na minha memória que eu gosto de relembrar que eu acho que foi um dos jogos mais disputados que eu tive quanto o Atlético foi em 2007 no segundo turno do brasileiro 4x3 acho que foi um jogo super importante pela forma que a partida se desenvolveu e acho que foi o jogo que ficou mais marcado na minha memória fatores positivos e de superação tanto do lado do cruzeiro como do lado do Atlético também lembro na verdade a gente já jogou contra várias vezes né porque desde a sub-17 né então já tive vários confrontos contra o Karine e no sub-20 a gente foi eliminado por eles no no campeonato mundial na Nigéria foi 2x1 de virada e foi importante porque foi um crescimento para não só para minha carreira mas também de todos os outros jogadores que estavam ali porque tinha uma equipe qualificada que tinha tudo para ser campeão mas por alguns fatores de ordem pessoal a gente deixou escapar essa oportunidade a gente conseguiu dar o primeiro passo né que era voltar a vencer jogando no Mineirão vencemos o Goiás bem né o que dá confiança para o clássico a respeito dos vestiários que determinado time vai para o outro vestiário isso daí para a gente não interessa a gente quer saber de jogar futebol isso daí não cabe a nós discutir então a gente tem que estar concentrado apenas em fazer um bom jogo para conseguir mais uma vitória e ir subindo na tabela é a gente torce para que sim ele treinou normalmente não não vimos ele reclamar de dor de nada disso então um jogador importante um jogador experiente torcer para que amanhã no jogo ele possa atuar e nos ajudar a conseguir uma boa vitória ok ok Obrigado.